E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira. Eu tô aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, sobre como conhecer mais sobre a sua saúde. É justamente desse assunto que eu vou falar no vídeo de hoje, como você pode saber se você está com excesso de ferro ou não. Eu fiz um vídeo, alguns tempos atrás, sobre ferritina, sobre esse exame, sobre esse mercador sanguíneo, no qual é uma proteína que nosso corpo produz e que indica os estoques de ferro no nosso organismo. E eu comentei sobre ela, de forma geral, naquele vídeo, e eu comentei que ela pode dar elevada por vários motivos. Ela pode dar elevada... Muitas vezes a pessoa associa o nome ferritina com ferro e se dá alta, acha que está com excesso de ferro, mas não. Na verdade, a ferritina alta é de 5% a 10% dos motivos da ferritina estar alta. A maioria dos motivos de uma ferritina elevada é síndrome metabólica, é resistência insulínica, é processos inflamatórios acontecendo no nosso organismo, entre alguns outros fatores causais também. Então, além da ferritina, o ideal é que seu médico, ou se você for fazer particular, que você peça também um outro exame, o qual, através do resultado dele, você consegue discernir, você consegue interpretar se a sua ferritina alta é por excesso de ferro ou é por deficiência de ferro e que está acontecendo algum outro processo inflamatório, como mencionado, algum processo de resistência insulínica, de síndrome metabólica e assim por diante. E esse outro exame, esse outro marcador, ele é importantíssimo para essa avaliação. Então, esse outro exame, ele chama-se índice de saturação de transferina. Você vai pedir ele ou fazer, se for particular, para você mesmo interpretar, junto com o exame de ferritina, para você realmente ter o parâmetro ali de realmente o mesmo momento, o mesmo exame feito no mesmo momento e realmente poder fazer a interpretação. E aí, tem os valores de referência de ferritina, que variam aí, mas é por volta de 20 a 300 e pouco, e acima disso não é considerado alto. Só que, na verdade, a ferritina já é alta a partir aí de 150 a 200. Se está nesse processo e principalmente se ela continua aumentando, aí sim é algo a se investigar. Mas, enfim, se a sua ferritina estiver elevada, o exame de índice de saturação de transferina vai mostrar esse quesito, se é por excesso de ferro ou por esses outros fatores mencionados. E o exame de índice de saturação de transferina, os valores de referência dele é de 20% a 50%. No entanto, o ideal é que esse marcador esteja de 25% a 31%. Esses são os valores ideais, os valores otimizados, os valores que você deve buscar se você quiser ter uma qualidade de vida excepcional. Abaixo de 25% do índice de saturação de transferina, foi mostrado que há uma mortalidade maior. E nesse exame, nesse marcador, o índice de saturação de transferina, normalmente ele tem que estar abaixo de 50% e melhor mesmo é que esteja abaixo de 40%. Se estiver nesses valores, quer dizer que a sua ferritina está alta por outros fatores, por fatores inflamatórios, por fatores de resistência insulínica e metabólicos. Se estiver abaixo de 40%, aceitável, até 50%, mas não é recomendado, quer dizer que sua ferritina está alta por esses fatores e não por excesso de ferro. A ferritina só estará alta por excesso de ferro se os valores estiverem acima de 50%, ok? Aliás, você deve prestar atenção nesses valores de índice de saturação de transferina. Apesar do normal ser considerado até 50% e o recomendado até 40%, tem os valores ideais, os valores otimizados que a pessoa deve buscar para realmente ter uma qualidade de vida excelente, ideal no que tange aos exames de sangue. E no caso desse exame de índice de saturação de transferina, o ideal desse exame é que esteja entre 25% e 31%. Maior que isso, já não é o quadrante ideal e quanto mais alto, quanto mais baixo disso, você vai ter problemas de saúde. Por exemplo, a saturação de transferina, a partir dos 50%, a pessoa tem de 2 a 3 vezes mais risco, mais chance de desenvolver cânceres. Então, olha o quão importante é você buscar ter um exame não só nos níveis normais, mas nos níveis ideais. Por exemplo, abaixo de 45% ou 40% é o recomendado de forma geral. Mas mesmo assim, você deve buscar os níveis ideais como já mencionados. Porque a partir de 45%, a cada 10% de aumento, você tem 17% mais risco de desenvolver doença cardiovascular, cânceres e outras doenças. Por exemplo, você está com um nível de 45%, você tem um determinado risco. Se você ir para 55% no índice de saturação de transferina, ou seja, aumentar 10%, você vai ter aumentado 17% o seu risco de doença cardiovascular. Ou seja, 1.7%, ou seja, quase duas vezes mais, você quase dobrou seu risco. Entendeu? Se você ir para 65%, mais 17%, ou seja, mais 1.7% de risco aumentado para você desenvolver esses tipos de doenças. Beleza? E também foi demonstrado que abaixo de 25% a pessoa tem uma mortalidade aumentada. Ou seja, as pessoas abaixo de 25% que tinham nesse marcador, elas morriam mais das doenças que tinham do que as pessoas que tinham esse marcador nos níveis ideais. Ok? Então, basicamente é isso. Espero que tenha esclarecido de como você pode interpretar, de como você pode entender se sua feitina é por excesso de ferro ou por esses processos inflamatórios, metabólicos, né? De resistência insulínica, de síndrome metabólica ou outros. Beleza? Se estiver acima de 50%, é por excesso de ferro. Se estiver abaixo, especialmente se for abaixo de 40%, não é por excesso de ferro. Beleza? Mas eu espero que tenha ficado claro e que você possa realmente, seja junto com o seu médico ou por si mesmo, se você for fazer particular, entender se você está com excesso de ferro ou não. De realmente saber interpretar, basicamente, se você está com excesso de ferro ou não. Mas é isso aí. É esse o assunto que eu queria trazer no vídeo de hoje para realmente... Porque se você souber que está com deficiência de ferro, você vai lá e suplementa ferro, vitamina C, que aumenta a absorção de ferro. Enfim. E se você está com excesso de ferro, você faz doação de sangue, faz sangria. E, claro, de forma geral, são processos para, no curto prazo, melhorar o seu quadro clínico. Mas, no geral, você deve procurar melhorar a sua alimentação, praticar exercício e assim por diante. Ok? Detalhe. Não faça esse exame tendo feito exercício físico menos de 24 horas. Ou seja, você faz musculação, um aeróbico, uma corrida, 6 horas da tarde e vai fazer o exame no outro dia de manhã. Dê pelo menos um dia de descanso. O ideal é que você dê dois ou até três dias de descanso se a atividade física que você fez foi intensa. Uma musculação realmente bem feita, um HIIT ou mesmo um aeróbico de uma duração em moderada ou longa. Ok? Para dar tempo para o seu corpo recuperar, para realmente ter uma análise desses marcadores de forma mais fidedigna, de forma mais adequada. Beleza? Então é isso aí. Inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, as próximas notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para ele saber se, através desses dois exames, ele está com excesso de ferro ou com deficiência de ferro. Beleza? Ou se, talvez, até de forma interna e silenciosa está acontecendo algum processo inflamatório e de resistência insulínica no seu corpo. Beleza? Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tamo junto, sucesso para todos nós, uma saúde de excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho